Para fazer a parte 2 de Nacone Só que dessa vez a versão do Nacone Essa é a minha nova versão do jogo Vamos lá Vai Tá bom, 12 segundos Já O meu celular tá travando, cara Ah, não Ah, cara Ah, não Vamos lá de novo Pelo menos botei do meu recorde, né, jogo Ah, não, cara Tá pegando Não, bota o cronômetro aqui que é melhor Ah, cara Pelo menos vamos tentar fazer a bula do Nacone Ah, meu Deus, cara Dei a bula do Nacone Ah, também é impossível Mano, o negócio não tá indo Ah, caralho Meu Deus, mano Meu celular, me ajude Se tu parar de travar eu agradeço Vamos lá Vamos pelo menos tentar bater o meu recorde Não sei como que eu consegui bater o meu recorde Não, não sei como que eu consegui bater aquele recorde Só sei que eu consegui Agora lascou, mano Lascou nada Lascou nada Oh, gente Me desculpe pra eu não gravar vídeo pra vocês Tá, mas Gente, já estou em um minuto Da versão do Nacone, cara Eu também vou fazer tutorial de como baixar a versão do Nacone, viu Vou também fazer o tutorial Ah, mas também é impossível, cara Não dá pra passar Eu não sei como que passa Da bolha das três fileiras A bolha das três fileiras é impossível Tá, vamos de novo Ah, não Vamos tentar só fazer a bolha do Nacone Mano, sério que eu nunca vou conseguir nem a bolha do Nacone, cara Ah, vamos deixar pra lá Bota aqui o cronômetro Tá, agora sem brincadeirinha Sem jogo Sem jogo, não Sem fazer brincadeirinha Porque eu fiz brincadeirinha e perdi Repira Eu vou conseguir bater o Lego Se eu estiver com habilidade suficiente Eu consigo Ah, não Quase, 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 quase Quase, quase, quase Não sei, galera Não sei como que o Dedudo consegui Não sei como que o Dedudo conseguiu bater esse recorde Pois também eles não sabem Sim, 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 sim Gente, depois eu vou fazer tutorial da versão do Nacone O tutorial é muito fácil É tipo o tutorial da minha outra versão Que é a da Zuriche É igual Só que só muda a diferença que eu baixei pro outro Eu baixei pro Chrome A da Zuriche E essa eu baixei pelo Google Só muda Mas é quase a mesma coisa Ah, não Não, não Ufa, cara O celular também tá travando Ah, eu já vou bater um minuto Caraca Vamos lá Essa é a bolha muito fácil Tá bom, respira Eu vou conseguir Eu vou conseguir Quase, quase, quase Ah, não Ah, cara Mano Aqui que saco, viu Ó, gente Não liguei pra Que minha mãe tá falando ali Ai, meu Deus Viu, cara Não, mas que Pelo amor de Deus Olha a bolha Tu viu, mano Tu viu A bolha que eu fiz Vai Vai, pega a bolha Toma Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Ah Ah, não Quase, quase, quase Quase Galera É a parte 2 De no coin Que eu debatendo Rackage Ah, não Vou ficar sem falar um pouquinho Porque quando eu fico sem falar Eu consigo E tchau, galera O vídeo foi esse Ou depois eu faço o tutorial De estar mostrando Tchau